Vamos agora a entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Nem bem assumiu, o prefeito Fernando Haddad anunciou um pacote de medidas de emergência para combater enchentes e o rastro trágico de perdas materiais e mortes. Quem vai nos falar sobre a urgência de mudanças obrigatórias no planejamento urbano de São Paulo é a arquiteta Regina Meyer, que é professora titular da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, a FAO. Obrigada, Regina, por estar aqui. Todo prefeito assume nesse período de chuvas e também, num dos primeiros atos, a promessa de medidas de emergência para o combate às enchentes. Por que é que São Paulo, que repete esse cenário todo ano, ainda vive esse tormento? O tormento das enchentes é histórico na cidade de São Paulo. Qualquer álbum da cidade de São Paulo que a gente pega histórico, tem lá a enchente de 1907, a enchente de 1935, a enchente de 1947. Nós utilizamos as margens do rio de maneira errada, invadimos com a cidade os espaços que o rio precisa para circular. O rio tem regime e a cidade não deixou esse espaço para o rio. Hoje, a prefeitura, já na gestão anterior, na gestão Kassab, fez um grande plano de macro-drenagem para a cidade de São Paulo. E eu espero que ou aquele plano, ou aquele revisto, etc., seja realmente... Mas isso é para curto prazo ou longo prazo? Ah, eu acho que é médio prazo. Médio prazo. É médio prazo. Porque são obras grandes, obras que precisam realmente de bons projetos, para que elas realmente se realizem de maneira absolutamente sem interrupção. Então, uma gestão, essa é a grande questão, uma gestão não dá conta de fazer uma obra dessa. A gente precisa de uma gestão, duas gestões, quer dizer, ou... E com continuidade, né? Com continuidade. É, quer dizer, são projetos que deveriam estar acima das gestões, né? Agora, é interessante que agora há um recurso bom de parceria com o IPT. Nós já entrevistamos aqui, representante do IPT, a Prefeitura já tem o mapeamento de áreas de risco para evitar, prevenir a tragédia. Essa questão da ocupação desordenada em São Paulo, em que as pessoas ficam em área de alto risco e a tragédia é previsível. Acredita que com esses recursos, com parcerias, os mecanismos de controle possam ser mais eficientes em termos de prevenção? Eu acho que sim. Eu estou bastante otimista, porque as questões foram se avolumando, as respostas técnicas foram boas, a gente teve bons projetos. Eu acho que hoje a Prefeitura tem os elementos para começar a fazer a remoção das áreas de risco. Eu acho que isso é um elemento importante. Eu acho que a Prefeitura deve ser cobrada nesse sentido. Não faz sentido uma cidade como São Paulo, a maior economia do país, ter gente morando em áreas que a qualquer momento podem desabar. Agora, Regina, dá para indicar medidas imperiosas e que possam ser implementadas de imediato para que São Paulo seja uma cidade mais humana, mais agradável de se viver, mais justa? Eu acho que sim. Eu acho que para quem mora nas áreas de risco, provavelmente a medida mais fundamental nesse momento é realmente tirar essa população dali. Quer dizer, moradia, né? Porque tem que acomodar. São Paulo tem um déficit de moradia grande, mas eu acho que se nós tivermos um projeto como esse da macro-drenagem, esse projeto de tirar as pessoas das áreas de risco, um projeto eficiente para a questão do barulho, do ruído, a cidade ter um psiu que funcione, entendeu? Um bom sistema de controle da poluição sonora, eu acho que melhora as condições da vida de praticamente todo morador da cidade. E o verde? Eu li hoje uma notícia que eu confesso que eu fiquei assim chocada, quer dizer, a retirada de árvores da Avenida Cidade Jardim para ampliação do espaço para transporte. Mesmo que a Secretaria do Verde argumente que vá plantar outras árvores em outros lugares, essas não são variáveis excludentes, né? Então tira a árvore dali que já está bonita, já está pronta, que levou tantos anos para estar... Chegar onde está. ...onde está para ampliar espaço de transporte. Isso é uma exigência da mobilidade urbana? Não tem saída? Olha, eu acho que a mobilidade urbana é um tema que nós agora estamos completamente conscientes que ele existe. Não tem mais para onde fugir, né? Por outro lado, até nós resolvermos com o metrô, né? Que é provavelmente o meio de transporte mais caro e mais eficiente... Demora, demorado. Eu acho que ele pode ser mais rápido, eu acho que hoje em dia, praticamente, nós saímos do famoso 40 quilômetros para agora 60. Quando juntar metrô com trem, etc., essa conjugação vai ser importante, metrô, trem, ônibus, quer dizer, a intermodalidade resolvendo. Eu acho que daí nós vamos poder ter, fazer mais sanções para quem quer circular de automóvel dentro da cidade. Eu gostaria muito de partilhar desse seu otimismo, mas eu acho que isso é para outra geração. Eu não vejo como uma possibilidade de nós usufruirmos em curto espaço de tempo. Mas não há alternativas. Eu vejo, por exemplo, a ideia de ciclovias, os corredores de ônibus, eles mesmos, os candidatos, prometiam isso. Não, os corredores vão mudar mais um pouco a cidade. A linha 4, quem andou na linha 4, circulou dentro dela, que é a primeira linha que realmente transforma o metrô numa rede, porque até agora era uma cruz, né? Agora, quando a linha 4 corta, cria uma situação nova, tanto que o metrô vive cheíssimo hoje em dia, está operando muito acima da sua capacidade. A linha 4 me deixou muito feliz. Eu acho que as pessoas começaram, algumas áreas da cidade, as pessoas começaram a deixar o carro em casa, etc. O governo federal incentivou muito a compra de carros, né? Com o crédito mais fácil, as medidas de incentivo, aquela coisa do IPI. Mas é esse o caminho? Mais veículos nesse sistema viário que já está lotado. Eu acho que não é, Maria Lídia, eu acho que não é o IPI zero, assim como não é aumentar o espaço de automóveis marginais, nem da cidade de Jardim. Acontece que para sair desse modelo, tem assim, quase que uma expressão que se usa para quando você quer tirar um viciado de uma situação de vício, é o desmame, né? Sair da situação onde nós estamos colocados. Tem um período ainda de acomodação ao transporte público. Por enquanto a gente tem o conforto do automóvel. Que é um desconforto, né? Porque ele é presumivelmente um conforto. Tá certo. Mas se transforma num grande desconforto quando você leva uma hora e meia para um curto percurso. É, quando a gente não tem o engarrafamento, o automóvel é um conforto. Mas é obviamente que para descobrir o transporte público, aí eu acho que é um problema de postura mais do que de nova geração, entendeu? Quer dizer, quando a gente conseguir se programar para ir de um lugar para outro pelo transporte público, eu acho que vai ser um ganho incrível. Eu acho que a gente ainda vai viver isso. Dá para dizer que São Paulo é bonita? Não, São Paulo é eloquente, é forte. Ela tem um discurso forte. Isso é pela nossa falta de coragem de falar que ela está ficando muito feia? Eu não vejo a feiura de São Paulo. Não, eu não vejo. O amor é lindo, né? Não, mas você sabe que... Claro, quando a gente olha para o Rio de Janeiro, é uma cidade extraordinariamente bonita, etc. Mas São Paulo, ela faz um discurso tão forte, ela tem uma tal vitalidade, que quando eu ando nas ruas de São Paulo, eu sempre estou interessada no que se passa do lado de fora. A última questão é sobre a região metropolitana. Nós temos 38 municípios de prefeitos que estão vindo aqui no Jornal da Gazeta, por sinal, de diferentes correntes partidárias. Você acredita na união desses prefeitos que eles tenham a grandeza de deixar diferenças políticas de lado para uma ação conjunta com um escopo metropolitano conjunto? Olha, é super interessante a tua pergunta, super interessante. Para encerrar, por favor. O que nós precisamos é ter projetos metropolitanos, porque o prefeito vai se entusiasmar por participar de uma gestão metropolitana na medida em que ele traz algum benefício para o seu município. Então, quando nós tivermos projetos metropolitanos, os prefeitos virão e participarão. Eu acho que o transporte, a água, o recolhimento do lixo, etc., são projetos metropolitanos. Os prefeitos irão participar. Agradeço muito a sua entrevista. Muito obrigada. Uma boa noite. Boa noite. Gabriel.